Hora de conversar com o Renato Meirelles. O Renato traz hoje dados de uma pesquisa a qual todos nós deveríamos olhar com atenção e carinho. É uma pesquisa que mostra como é passar a primeira infância, os primeiros anos de sua vida, em um local tão, com o perdão da repetição, tão complexo como o Complexo da Maré. Tem dados assustadores aqui, tem muita coisa para a gente discutir, né Renato? O que você destaca de principal nessa pesquisa? Bom dia para você. Bom dia Megali, Sheila, Carlinha, bom dia a todos os ouvintes da Band News. Essa pesquisa dá um retrato que corrobora com várias outras pesquisas que nós já desenvolvemos no Data Favela e tantos outros institutos desenvolvem. É uma pesquisa feita pelas redes da Maré e é muito emblemática sobre a perspectiva de como o que acontece hoje, nas crianças, na infância, impacta nas perspectivas de futuro que os moradores de favelas apresentam. Vamos começar com um dado que talvez seja um dos mais alarmantes de toda a pesquisa. Quase quatro de cada dez crianças, para ser exato, 38,2% das crianças já presenciaram algum tipo de violência. Quando não foram vítimas da violência, a gente cansa de ver tantos retratos de balas perdidas que sempre atingem uma criança negra nas favelas brasileiras. Quando você cresce num ambiente em que a violência é naturalizada, a tendência a reproduzir essa violência, ou pior, a achar normal essa violência, é uma experiência que você tende a levar para a vida toda. Agora, a violência é apenas um dos recortes da pesquisa. A favela, que não custa lembrar, é a concentração geográfica das desigualdades brasileiras, onde o Estado não tem nem o monopólio da força, 94% dos cuidadores de crianças, de crianças até seis anos de idade, são mulheres. Você praticamente não encontra pais que sejam o principal responsável pelo cuidado da criança. Quem são essas mulheres? Elas são negras. 74,4% se autodeclaram pretas ou pardas. Esse número, inclusive, é maior do que a média da população negra das favelas brasileiras. Por quê? Porque também é verdade que os brancos da favela têm mais oportunidades de trabalho e ganham mais do que os homens e mulheres negros que moram na favela. E isso tem um impacto ainda maior numa realidade onde a maioria dos lares são chefiados por mulheres. E nós sabemos que as mulheres também ganham menos do que os homens. Renato, esses números derrubam o mito de que o Brasil não tem um problema racial, tem um problema social. A gente ouve demais isso. Não, eu não sou a favor de cotas raciais, mas eu sou a favor de cotas sociais porque a questão aqui não é a cor, a raça, são as classes sociais. Mesmo dentro desse recorte da maré, a população branca, que, enfim, nasceu e está crescendo no mesmo ambiente, tem mais chances do que a população negra. Exatamente, Megali. E nós já falamos, um monte de pesquisas aqui na coluna, inclusive pesquisas nossas do Data Favela, que mostram que dentro de uma favela a renda média dos brancos é maior do que a renda média dos negros. Que o número de vezes que um negro morador de favela é abordado pela polícia é maior do que o número de vezes em que um morador branco é abordado pela polícia. E os dois um número muito maior de vezes do que alguém que não mora na favela é abordado pela polícia. Agora, se isso acontece na primeira infância, imagine a consequência que isso tem no futuro. Se, por um lado, você forma uma população mais resiliente, mais criativa, com um jeito mais generoso de olhar a vida, por outro lado, você cria um círculo vicioso da desigualdade. É muito difícil imaginar que essas crianças que crescem nesse ambiente de desigualdade, de ausência de creches, vão ter as mesmas oportunidades que uma criança que cresce num condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, por exemplo. E aí, depois, essas mesmas crianças que tiveram que crescer nesse ambiente, quando ficam mais velhos, têm que ouvir que elas não tiveram o mérito para alcançar os postos de trabalho que aquela criança contemporânea dela, mas que cresceu num ambiente super protegido, como são os grandes condomínios da Barra da Tijuca, conseguiram atingir. Então, para aqueles ouvintes nossos que defendem a meritocracia, entendam, de uma vez por todas, que a meritocracia só pode existir quando existe igualdade de oportunidades. E essa pesquisa, feita pelas redes da Maré, mostra claramente que as oportunidades das crianças da favela são bem menores do que as oportunidades das crianças que não moram nas favelas. Renato, infelizmente, a gente não tem tempo mais para comentar nenhum outro aspecto da pesquisa, mas eu não queria encerrar sem deixar de, pelo menos, trazer os dados a respeito do papel da mulher. 94% dos cuidadores, dos menores com idade até 6 anos, são mulheres, geralmente mães ou avós. Em um quarto dos lares, 24%, a figura paterna inexiste no cotidiano da criança. E 51,2% são sustentadas por mulheres. Esses números dizem muito, mas infelizmente a gente não vai ter tempo para comentar, a gente pode até voltar a esse tema em algum outro momento. Exatamente. Renato, um beijo para você. Até semana que vem. Um beijo. Até semana que vem. Um beijo para você.